Oi, pessoal! Hoje eu vou contar a história Deixei o Pão Escapar. Este final de semana vai ser divertido. Tem um parque novo perto da casa da Tia Clotilde e a gente vai passar o dia lá. Todo mundo vai e eu vou levar o meu melhor amigo, o Pum. A minha mãe falou que o bom dos parques é que a gente pode passear ao ar livre e que ar livre é uma coisa rara numa cidade grande, como a nossa. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso de ar livre, porque pra mim todo ar é livre, menos aqueles coitados que ficam presos dentro das bexigas. Mas o que importa mesmo é que lá a gente vai poder soltar o Pum, sem ninguém reclamar. A gente chegou cedo e enquanto minha mãe esticava uma toalha xadrez no chão, ela me pediu para segurar o meu irmão, para ele não se perder da gente. O problema é que eu segurei o meu irmão com tanta força que deixei o Pum escapar. No começo ninguém percebeu, nem eu. Não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes o Pum escapa. E eu estou tão concentrada em outra coisa que só percebo quando minha mãe olha feio para mim. E quando minha mãe pegou meu irmão e disse que eu podia ir brincar, senti um arrepio. Eu percebi que o Pum tinha sumido e sem deixar rastros ele evaporou. Foi um desespero, assim que a notícia de que o Pum tinha escapado se espalhou. Todo mundo saiu correndo, cada um para um lado. Meu pai foi pedir para o segurança do parque segurar o Pum se ele passasse por ali. Mas parece que o moço ficou bravo. Ele disse que cada um que cuidasse do próprio Pum, que era muita falta de educação ficar chutando o Pum em lugares públicos, e que ele não ia segurar nenhum Pum naquela guarita apertada. A tia Clotilde correu para procurar o Pum no restaurante que fica no meio do parque. Ela disse que podia ser que ele estivesse lá, porque ela já tinha soltado o Pum debaixo da mesa em outros restaurantes. Quem sabe isso não tinha virado um hábito. A gente ainda ficou lá no parque um tempão, mas não adiantou nada. Então minha mãe achou melhor a gente voltar para casa e espalhar o Pum na internet, para ver se alguém tinha achado ele. A noite chegou e nada do Pum. Eu estava tão preocupado que não consegui dormir direito. Nossa casa ficou muito silenciosa sem o Pum. E depois eu estava morrendo de culpa, afinal fui eu quem deixei o Pum escapar. Os dias foram passando sem nenhum sinal do Pum. Todo mundo tentava me animar. A tia Clotilde vinha toda tarde em casa e me trazia chocolates e balas. Mas essas coisas só me faziam mais pensar no Pum. Até o nosso vizinho, que sempre reclamava do barulho do meu Pum, tentou me animar. Ele deixou o seu gato, o Chulé, na nossa casa para brincar comigo. Mas o Chulé do vizinho não se compara com o meu Pum. Depois de um certo tempo, eu comecei a achar que minha infância tinha acabado. Nada mais de soltar o Pum na praça, nada de Pum debaixo da coberta assistindo a TV, ou de dormir sentindo o seu cheirinho do lado da minha cama. Agora, eu teria que enfrentar a vida adulta sem o meu amigo do lado. Teria que encarar a vergonha de ter deixado o Pum escapar, bem no meio do parque, na frente de centenas de pessoas, e nem ter percebido. Mas quando o Aca achei que realmente enfrentaria o futuro sem o Pum, ele voltou. E no com ele, veio a flor, e o piriri, o torpedo, a trovoada e a margarida. Foi a maior festa. Eu queria que todos eles ficassem em casa morando com a gente. Mas a minha mãe disse que não tinha estômago para tudo aquilo, de Pumzinho solto, fazendo barulho dentro de casa, e que no jardim só tinha espaço para a flor. Meu pai falou que a gente podia dar os Pumzinhos para os nossos amigos, e que para o Pum não ficar triste, a gente adotava a flor. Então, a tia Clotilde ficou com o trovoada e está toda feliz. E em vez de soltar o Pum nos lugares para onde anda, vai soltar a trovoada. A Mirella adotou a margarida, que adora brincar com a Gertrudes. E o torpedo mora com a diretora da minha escola. O nosso vizinho nunca mais reclamou do barulho do meu Pum. Ele adotou o piriri. E se antes era conhecido na nossa rua pelo seu chulé, agora é famoso no bairro todo por estar sempre com o piriri. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! E aí